Bora gente, isso é de Natal, isso aqui é de Natal Isso Meu presépio A árvore de Natal Tá vendo? Vamos lá Ó, as bolinhas do ano passado foram essas aqui, gente Ó, azuis, tá? Mas Não será desse ano Esse ano eu quero dourado E é isso É isto É isto Isso aqui é tudo de Natal que eu tenho Bom Eu trouxe as coisas pra cá Ó Vambora, todo mundo subir Não quero pinto no chão Que se cair alguma coisa em cima de vocês, vai matar vocês Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Anda, gente, é pra lá Anda, anda, anda Ó o chão como é que já tá Errou, hein? Já pensou? Caiu alguma coisa pesada em cima dele, já era Não tem nem lá Bom Eu vou começar com a árvore, né? Lógico Bora lá, gente Deixa eu botar vocês aqui Pra vocês irem acompanhando Tudo E quando eu terminar, gente Eu vou ter que passar Plínio na casa toda Porque solta um monte de negocinho desse aqui E Sempre suja quando mexe com o negócio de Natal Caiu um cisquinho no chão Entendeu? Sempre suja Não tem nem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Olha, gente. A maioria dos meus enfeites são prata. Tá vendo? Prata e azulão. O azulão, até as bolinhas azulão, até deixei lá na... Lá, né? Lá dentro. Nem trouxe pra cá. Aí, aqui, ó. Eu tenho essas bolas aqui com fotos. Ó. Essa é a pedrita, gente. Essa é a pedrita. Ah, Danda, não é dourado. Mas, gente, é a minha petinha. E a minha petinha fica na árvore de Natal. Ó, pedrita e latóia. Tá vendo? Elas não ficam fora da minha árvore de Natal, mas de jeito maneira. Não fica. Ó. Ó. Cadê o outro? Eu e meu pai. E aí, meu pai. A fitinha é verde e vermelha, tá vendo? Mas, não vou deixar de colocar eles na árvore por causa disso. Gente, eu acho que é só... Gente, eu acho que é só o que eu tenho de dourado. Peraí. Gente, eu tenho esse festão aqui, ó. Que é com dourado. Eu passo... Eu tenho dois. Passei um aqui, ó. Dá pra vocês verem, ó. E o outro eu vou botar pra cá, ó. Já vai dar mais uma enchida, gente. Com dourado, ó. Aí tem poucas bolinhas, mas esse festão aqui já vai dar uma vida a mais. Entendeu? Olha aí. Ah, e o laço caiu? Problema não que eu vou pegar. Tá vendo? Vou botar aqui o laço novamente. Nem sei onde é que o laço tava. Deixa eu olhar de longe. Não tá feia, não, hein? Eu achei que ela ia ficar pobrinha de dourado. Mas não tá, não. Tá show, hein? Tá show. Olha. É o que você pensou, Alexandra? Não, gente. Eu tive outra ideia. Pra minha árvore de Natal. Mas é os enfeites que eu tenho agora. Então, por enquanto, ela vai ficar assim. Mas até o Natal, vai haver mudanças. Tá bom? Até o Natal vai haver mudanças. O que mais que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, essa fita. Que era da minha árvore de Natal pequena. Aqui. Vou dar um jeitinho aqui pra botar ela ali também. Olha, gente. Olha. Tá vendo? Tem pouquinhos laços, porque é o laço que eu tinha. E esse aqui já soltou. Tem que botar aqui. Tá vendo? Ah! Mas ficou bonita, gente. Fala sério. Ficou muito bonita. Ficou bonita. Eu gostei. Gostei muito. Gostei muito. O que vocês acharam? Ficou bonita. Ficou bonita. Ficou bonita. Ficou bonita. Legenda por Sônia Ruberti